Música Esporte a vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a mulher Aqui na cidade de Colô, Top Internacional Hoje, sexta-feira Dia 6 de setembro de 2019 Acompanhe a ajuda aqui O Instituto de Colô Aqui especificamente A divisão de próximas Que eu estou esperando Aqui nós dois trabalhando Quem vem nos recebeu e gostar Vamos a partir esta trama Vamos ser mais um vencedor Vamos conquistar mais um reto Aia, aia, aia Vamos estar mais tecendo a reto Aia, aia, aia Mais um reto, mais um reto Desagrado trabalhou na Cidade Tribuna Esporte a vida Esporte a vida, aia, aia É a cidadania É a cidadania A história Somos na turma tributo Somos na turma tributo Somos na turma tributo Esporte a vida, aia, aia, o clube da nação Que nasceu para vencer Desafios de Amistagos, conquistando vitórias magnéticas, refletindo a regra da Sistema, os guerreiros da nação tribuna. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a Muri. Aqui a cidade de Cicoló, o Instituto de Profissional. Operando a voz, o que é oi, 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 oi. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a Muri. Vamos que vamos nessa, galera. Ligue aí a corrente da vitória. Acenda a luz da esperança. Esporte Clube Bahia é um clube da nação que nasceu para vencer desafios e obstáculos, conquistando vitórias magníficas refletas de glória. Aqui na cidade de Goló, a divisão de profissionais. O Bahia vai fazer a pré-temporada aqui no setor de profissionais em dezembro. E a partir de janeiro vai mudar a base, a ligação de profissionais e a entrega da cidade de Goló da Restauração. Estava realizado aqui na cidade de Goló do Esporte Clube Bahia. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a Muri. Vamos que vamos nessa, galera.